Gente, olha só como é que meu rosto é meio inchado. Olha, isso aqui. Quero que vocês vejam para ver a diferença. Vai ser, olha. Eu tô exatamente a um dia da cirurgia, mas já é minha cirurgia e vou mostrar para vocês como que vai ficar, como é que vai ser esse processo. Mas espero que fique muito bom, porque eu tô com grandes expectativas. Bom, gente, olha, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo após a cirurgia. Ainda tô no hospital, tem só algumas horinhas que eu saí da cirurgia. Minha mãe tá aqui comigo, cuidando de mim, né, minha mãe? É. Minha mãezona. Eu tô com o olho assim, ó. Minha mãe já fez essa cirurgia, né, mãe? Já. Ela também teve essas bolsinhas, né? Quis remover. Incomoda, né? Só que eu, além disso, eu fui mais avançada. Nem sei. Fiz aqui também a de baixo, para remover as bolsas, né? Aproveitei para fazer lá tudo de uma vez, né, gente? Olá, pessoal. Olha, hoje já é o meu segundo dia, tá? Ou seja, eu fiz dia 22 a cirurgia das minhas pálpebras. Tô assim agora. É um desconfortozinho de um olho pesado, sabe? De uma sensação de olho pesado. Bem, eu tô nesse vídeo falando sobre a blefroplastia, mostrando como é que ficou, mas se você não gosta por esse vídeo, ou não assiste, se você é sensível, tem que falar pausadamente, porque eu também fiz outros procedimentos cirúrgicos. Eu não vou mostrar nesse vídeo os outros, para não misturar muito os assuntos, tá? Queria mostrar para vocês como tá meu olho, ó. Hoje eu fui lá retirar os pontos, né? Só que ela falou que não ia retirar tudo. Então, ela deixou ainda alguns pontinhos. Ela não tirou tudo, não. Ainda tô assim. Vou passar a pomadinha agora. É assim que tá. Bom, hoje eu fiz minha primeira make, depois que eu fiz a blefroplastia. Queria mostrar para vocês porque, gente, eu agora troquei um pouco o problema, né? Agora eu tirei as bolsas de gordura, a cara inchada, aquela expressão, assim, de cansaço, por olheiras. Finalmente, depois de um ano, tá saindo o vídeo aí do fim da minha, do processo de cirurgia, né? Da minha pálpebra. Olha como é que tá. Queria mostrar para vocês aqui. Já sumiu completamente, praticamente, né? Tudo. Quase não percebo mais a linha, a linha dos meus olhos. Tô muito satisfeita, tá? Não me arrependo em nenhum momento de ter feito. No início foi um cômodozinho, mas agora tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Foi uma edição de vários dias. Até teria mais conteúdo, só que achei que ia ficar muito longo. Então, deixa o seu gostei aí. Se você gostou, compartilha quem quer fazer essa cirurgia aí. Possa ver como é que ficou o resultado, tá? E eu gostei muito. Beijo. Tchau. Tchau.